Fala rapaziada, como é que vocês estão? Todo mundo beleza? Galera, nós fizemos uma enquete aí sobre algumas possibilidades de comparação entre pools, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado da nossa enquete. Então olha só galera, nós tivemos no total 822 votos e com 69% dos votos o pessoal quer uma comparação entre a pool da Binance e a pool da Ethermine. Já adianto pra vocês que essa comparação ela visa ser mais fidedigna possível, porque aqui estão minhas máquinas com 140 MHz por segundo e a outra máquina também com 140 MHz por segundo, tá? Então nós iremos fazer uma comparação de ganhos, realmente de ganhos, não por estimativa. Nós vamos ver ali quanto que deu de ganho de fato tanto na Binance quanto na Ethermine. Então para tentar me adequar ao horário de pagamento da Binance que ele fecha para liquidação às 9 horas da noite, né? Eu estou migrando minhas máquinas aqui agora a partir das 9 e 15 da noite. Beleza galera? Então vamos lá. Então eu vou entrar aqui primeiramente no Monstro 1. O Monstro 1 eu vou linkar ele na pool da Ethermine. Lembrando que os dois computadores eu estou utilizando o mesmo minerador, para não ter desfalque. Ambos estão com o Fenix Miner, tá? Eu até pensei em tentar otimizar ali, por exemplo, o minerador que eu tenho mescla de placas, né? DMD, NVIDIA, BTN, Redminer, junto com... Mas não, para ser mais fidedigno possível, eu estou utilizando o mesmo minerador, o Fenix Miner 5.5C. Então eu vou minimizar aqui. E agora, né? Eu vou configurar o Monster 2. E o Monster 2 eu irei configurar aí na pool da Binance. Então vamos lá, ó. Música Beleza galera? Então eu já configurei os meus mineradores aí, tá? Um na pool da Binance e outro na pool da Ethermine. Já já eu trago a atualização dos mineradores para ver se já linkou, né? Os programas. Lembrando que agora são 9 e... Deixa eu ver aqui... 9 e 17, né? Eu vou esperar um tempo aí para ter uma comparação. Eu não vou fazer apenas 24 horas, não. Eu vou fazer um tempo a mais. E se precisar, 3 dias, até uma semana se precisar. Mas a gente vai sair daqui com algum resultado de qual pool está rendendo mais ou se estão parelhos. Então galera, vocês podem ver aí, ó. Que ambas iniciaram, né? Em média de 3 a 4 minutos atrás. O Monstro 1 que está conectado na Ethermine está fazendo 140.445 MHz por segundo. E o Monstro 2 que está na pool da Binance está fazendo 140, 436, 437. Ou seja, basicamente é o mesmo MHz por segundo em ambos os mineradores. Agora nós iremos tirar a prova de qual está rendendo mais de fato na ponta da linha, tá? Então deixa eu abrir um por vez aqui só para vocês verem. Então olha aqui, ó. Este aqui é o nosso Monstro 2 conectado na pool da Binance, né? Fazendo aí 140, 390, 140, 400, né? E aqui nós temos o Monstro 1 conectado aí na pool da Ethermine fazendo 140, 496, 140, 450, né? Então galera, era isso. Eu só queria migrar juntamente com vocês aí, ambos os meus computadores, para nós termos uma estimativa real agora de qual pool está rendendo mais. Espero que não caia internet, não caia energia, né? Porque no momento que cair vai acabar aí aloprando toda a nossa estimativa. Mas se a gente precisar ficar mais tempo, a gente fica mais tempo aí para conseguir sair algum resultado daí. Beleza galera? Então é isso aí. Tamo junto. Tchau.